Bebê mamou, e agora? Preciso poupar arrotar? Não preciso? O que é que eu faço? Quanto tempo? Não arrotou? E agora? Calma. Doutora Daniele Leite, pediatra, e hoje eu vou contar pra vocês, explicar pra vocês, né, qual a recomendação sobre o arroto do bebê pós-mamada, né? Ficou famoso desse jeito de colocar para arrotar, mas não é sobre arrotar, você vai sair daqui hoje entendendo um pouco melhor. Então o bebê quando ele se alimenta, principalmente quando é recém-nascido, após, né, essa alimentação, existe sim a recomendação da gente deixar o bebê verticalizado. O que é isso? Deixar o bebê em pézinho, para evitar, né, um refluxo muito grande. O refluxo, ele vai acontecer em todo bebê. A partir de um, dois meses de vida, aquelas regurgitações, aquelas golfadas, elas vão começar a acontecer. Isso é normal, isso é esperado. Quando tá passando do normal, é que a gente vai investigar uma doença do refluxo nesse bebê. Mas todo bebê vai gofar. Uns mais, outros menos, faz parte. Mas o colocar o bebê para arrotar, como ficou conhecido, ele é necessário sim nos primeiros meses de vida. Principalmente ali nos três primeiros meses de vida. Mas é pra arrotar que a gente vai colocar o bebê nessa posição? Não, não é para arrotar. O que é que importa? Vou dar um exemplo aqui pra vocês. Bebê mamou, terminou de mamar, imediatamente eu vou verticalizar esse bebê. Então a posição clássica, né, que a gente coloca normalmente no colo, aqui em pezinho, segura aqui cabecinha, segura a coluna, porque o bebê ainda não se sustenta. E fica aqui nessa posição. Não precisa ficar batendo nas costas da criança, tá? Forçando um arroto que não é pra existir. Não, é só deixar ele aqui verticalizado. E aí, Dani, quanto tempo eu fico? Olha, um bebê que não tem doença do refluxo, um bebê normal, 10 minutos é suficiente, mais do que suficiente, tá? E conforme o bebê vai ficando mais velho, cada vez menos tempo. Agora, se o bebê tem uma doença do refluxo diagnosticada, aí a gente precisa realmente respeitar ali 20 a 30 minutos com o bebê verticalizado. É o que a gente chama de medida postural, né? Uma das formas de tratamento da doença do refluxo. Mas aí, Dani, fiquei aqui, ó, 10 minutos, 15 minutos com o bebê aqui, ele não arrotou. E agora, como é que eu vou botar o bebê pra dormir? Vou botar lá no berço pra dormir, se não arrotou, faz parte. Acontece. Contar pra vocês que nem sempre vai ter um arroto. Por quê? O arroto, ele vem, a eructação vem, quando o bebê engole ar. E aí ele vai jogar esse ar pra fora. Se ele não engolir o ar, uma mamada, né, que ele não tá mais com dificuldade, ele mama super bem, a pega adequada, tudo direitinho, ele não engolir o ar, ele vai colocar que ar pra fora? Não tem. Então não importa. Então o que vocês têm que respeitar? O tempo. Os 10 minutinhos aqui verticalizado. E não se o bebê arrotou ou não. Porque, por exemplo, o bebê mamou, coloquei, em 2 minutos ele arrotou. Aí você vai e deita. Aí daqui a pouco ele gofa com a quantidade maior do que faria se eu tivesse deixado mais tempo. Então não importa a presença ou a ausência do arroto. Ah, só foi arrotar uma hora depois que mamou. Ok, vida que segue, tá tudo bem. Então não foquem nisso, esqueçam essa paranoia com o arroto, tem que arrotar, não tem que arrotar, que horas arroto. Não. A recomendação é verticalizar o bebê após a mamada por cerca de 10 minutos. Bebê que tem doença do refluxo, 20 a 30 minutos. E principalmente nos primeiros meses de vida. Precisa ficar fazendo isso com o bebê de um ano? Não, não precisa. Até porque o refluxo normal, né, a gente espera aí que ele vá durar de um, dois meses até no máximo um ano. Só que ele vai progressivamente melhorando. Então o bebê, por exemplo, quando chega com seis meses, ele já tá muito melhor do refluxo fisiológico. Ele já não gofa com tanta frequência. Então não tem mais nem lógica. A válvula dele, né, entre o esôfago e o estômago já tá funcionando melhor. Então não precisa você ficar lá 10, 15 minutos com o bebê verticalizado. De noite. Vocês me perguntam muito à noite. Aí a mamãe tô lá, a mãe tá dormindo já praticamente. E aí o bebê tá lá, apagadaço, dormindo. O bebê já de três, quatro meses. Ó, de boa, tranquilo. Aí você vai botar o bebê em pé. Aí o bebê acorda. Aí o bebê quer mamar de novo. Aí começa tudo de novo. Um looping. Infinito. Então não, não precisa fazer isso. O bebê já tá com três meses pra cima. Mamou e tá dormindo tranquilo? Coloca pra dormir na posição de sono segura. Que é qual? Barriga pra cima. Pronto. Coloca ele lá pra dormir de barriga pra cima. Ele vai tá dentro do seu quarto. E qualquer coisa você vai tá ali para ajudá-lo. Mas não precisa também ficar lá com o menino pendurado. 30, tem gente que fica 30, 40 minutos. Uma hora. Esperando um arroto. Que não vai vir. Que não vai acontecer. Então não precisa disso. E sacudir o bebê também não, tá gente? Muito cuidado com isso. Quando a gente sacode o bebê, a gente piora até o quadro do refluxo. A gente pode fazer o que a gente chama de síndrome do bebê sacudido. Não precisa nada disso. É só realmente deixar o bebê verticalizado aqui em pézinho no colo. Combinado? Espero que não tenha ficado dúvidas. Se ficou, coloca aqui nos comentários que a gente tenta responder. E deixa também sugestão de vídeo aqui pro canal. O que você quer ver por aqui, tá? Até a próxima.